Como pode ser Um Deus tão grande Como Tu vir nos visitar Tu não olhaste A nossa condição Mas por amor Só por amor Estás aqui, Senhor Mas por amor Só por amor Estás aqui, Senhor Aleluia 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 Ao eterno amor Aleluia 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 Pode ser um Deus tão grande como Tu vir nos visitar Tu não olhaste a nossa condição Mas por amor, só por amor Estás aqui, Senhor Mas por amor, só por amor Estás aqui, Senhor Estás aqui, Senhor